Amigos do Teodoro e Sampaio pra todo o Brasil Muito obrigado você que tá curtindo Nosso programa em casa, você que participa Do nosso programa, você que Tá lá nas redes sociais curtindo Marcelo Teodoro, Teodoro e Sampaio Um grande abraço pra todos vocês Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado Pela audiência Agora nós estamos com dois trapalhados aqui, Pedro Henrique Ferrando! Tudo bom meu querido? E daí, beleza? Bom absurdo, chega subeia Eu tenho uns caboclo que nós Tava no banheiro junto, rapaz É, nós já estamos íntimos já Intimidade, nós já se conhecemos É o que? 50 anos Cheguei e vi um negócio lá, rapaz E outra coisa, encontrei com um caboclo Em casa de caveira e tava mais pançudinho Parece que ele deu uma enxugada Fiz lipo, aspiração Não podemos divulgar isso aí, mas ele tá doente Tô achando que você fez mesmo uma lipo Fiz não, fiz não, não fiz não Andei tomando uns remédios aí É, vamos falar então um pouquinho da carreira de vocês Um pouquinho aí da cantoria do Pedro Henrique Fernando Bom, rapaz, nós somos do interior do Mato Grosso Né, uma cidade chamada Paranaíta Mas a nossa carreira mesmo começou na cidade de Cuiabá Na capital Foi quando a gente começou profissionalmente Nós já estamos há seis anos na estrada Hoje, toda a nossa equipe Toda a nossa estrutura reside em Campo Grande Que é o nosso ponto de apoio Campo Grande E tamo aí, cara Descemos um pouquinho Tamo querendo descer mais É Vamos ver se as coisas continuam acontecendo Como estão acontecendo A gente tá muito feliz com tudo que tem acontecido E a gente consiga descer mais um pouquinho O Paraná é um estado que abraçou a gente A gente toca muito no Paraná Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Interior de São Paulo Aqui, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo E agora, participando do Amigos do Teodoro Eu tenho certeza que Mas eu vou falar uma coisa Na verdade, nós queremos subir Né? Se for a ITC é só pra trabalhar Só pra trabalhar O negócio tem que ir pra riba Dá mais ibope Vamos falar o telefone de shows, de contato É o mais difícil do Brasil o nosso telefone 65 3322 69 65 3322 69 19 Ah, é isso aí, rapaz Facinho o telefone Vai falar com o nosso empresário, Ricardo Sintra Também pelo e-mail, gente Pelo site Pelo site é pedrohenriquefernando Ponto Ponto Net Pedro Henrique Fernando Ponto Net Ah, é o ponto net Não tem o tar do com Net Não, não, você é ponto net É, ponto net Você tá no rodapé da sua televisão Eu vou falar, é só procurar a gente Tem Twitter Tem Instagram Tem Facebook Tem o site Tem tudo Não tem perigo de você não achar, gente Atenção, atenção os cobradores Agora não é fácil vocês acharem os homens É só de lá Lá a gente dá uma desculpa bem esfarrapada Consegue dar uma escapada Lá é beleza É, só Por lá é fácil Pessoalmente Nós pagamos a dívida e parcelamos o resto Tá certo, então O que vocês vão cantar pra nós aí? Rapaz, nós vamos cantar uma música que fala de mim Uma música que eu escrevi no espelho Porque eu tava sem papel no dia Chama Bonito E Gostosão É isso aí Ai, meu Deus do céu Vai chacuia que a moda é boa A moda é boa Perdoa aí Amigos Por que você me fez assim? Lindo Eu sou Bonito E gostosão Ai, mãe Eu não aguento mais Essa perseguição A todas as mulheres Um beijo Um bonito E gostosão Pedro Henrique E Fernando Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu, eu tô ficando preocupado com esta situação E a culpa é toda da minha mãe que me fez lido um tesão Bonito Bonito E gostosão Ô mãe Por que você me fez assim? Lindo Meus Bonito E gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição Ô mãe Por que você me fez assim? Lindo Meus Bonito E gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu, eu, tô ficando preocupado com esta situação A culpa é toda de mamãe que me fez lindo um tesão Bonito e gostosão Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Bonito e gostosão